A Gerência Cultural da Assembleia Legislativa abriu o calendário de exposições presenciais em 2022 com a mostra Presença da Matéria, do artista plástico Leandro Serpa. A série de obras exposta na Galeria Ernesto Maier Filho faz parte da pesquisa que o artista realiza desde 2007 com a monotipia, técnica de impressão em prova única de objetos diversos. Tem um artista que eu uso como referência que é o Carlos Vergara, que ele diz o seguinte, a primeira imagem do mundo é a monotipia, aquela mão na caverna, a marca. Então tem os conceitos que a gente pode usar marca, reprodutibilidade, transferências, são esses elementos que caracterizam o que é a monotipia. A monotipia prevalece na série, mas também há obras que misturam a técnica com outros processos gráficos, como por exemplo a pintura e a xilogravura, que é a impressão com o uso de carimbos de madeira. Outro ponto marcante dos trabalhos é o uso de pigmentos naturais, resultado da investigação do artista de materiais orgânicos e alternativos. Esse material que eu tenho, que eu trago para a exposição, ele tem uma relação de materiais que vai do pigmento ao tingimento. E essa experiência que acontece no mestrado, inicia no mestrado em 2014, à época, ainda com os chamados tingidores industriais. Essa série aqui tem uma transição dos tingidores industriais, moídos, preparados, ao modo do século XV, da Idade Média até, inclusive, para tingidores e pigmentos naturais, terras naturais. Essa série tem esse elemento. A exposição foi escolhida no edital de seleção de projetos para ocupações artísticas da Galeria Ernesto Maier Filho e pode ser visitada pessoalmente no Parlamento até o dia 18 de fevereiro, ou ainda na Galeria Virtual da Gerência Cultural.